Mário, o que devemos fazer agora? Já que estamos na praia de férias Eu não sei o que eu vou fazer, mas talvez seja muito legal Eu vou destruir baus Mário, o que que nós vamos fazer? Eu não sei porque eu tô com essa voz de robô Pau! Pau! Obrigado, Mário! Mário, o que que vocês acham que eu posso te tomar aqui? Ah! Para! Eu fui na minha casa! Meu Deus, que merda que tu tá fazendo aqui? Ah! Não, para, para! Para, me desculpa! Eu não queria fazer nada de mal! Me desculpa! Eu te deixo! Vou rapidinho, eu te deixo! Falou! Vem cá! Esse Mário tá corrompido! Ai! Ai, meu Deus! Que... Ah! Me salva! Ah! 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 O que 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 barulho é esse? Olha! São bolas! Yahoo! Do! 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 Pau! Falou! 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 A apartmentista! Do! 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 Ah! 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 Você morreu não, você não morreu O Saber ficou pequeno Toma, toma a princesa Não, não Pau Obrigado por jogar o meu jogo O fim Creditos ao termina o montagem Creditos ao termina o vozes por mim Falou galera, se inscreve e deixa like